Família, quando eu falo que as coisas estão tudo invertidas, que o pó se urina no cachorro, enfim, é porque realmente está. Por incrível que pareça, segundo um portal de notícia, o mendigo agora está dando conselhos amorosos e cobrando cem reais por conselho. Rapaz, vai vendo. Salve, salve, rapaziada. Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Obrigado mais uma vez pela atenção e o carinho por este que vos fala. Família, tem umas coisas que acontecem que eu fico, assim, sabe, impressionado. Eu acho que deve ser pegadinha do malandro, pode ser. Ou então porque é 1º de abril. Mas olha só a situação. Todo mundo está vendo aí o caso do mendigo, que está repercutindo e tudo mais. Bom, vemos uma inversão de valor, aonde já mostrei um vídeo aqui de até pessoas criticando ele e aqueles que o apoiavam deixar de fazer e agora, pelo que tudo indica, segundo o que um site aponta, ele está recebendo dinheiro por conselhos amorosos. Olha só que situação. Meu Deus do céu, fim da picada. E eu pensando que só esses pastores aí da teologia da prosperidade que davam um jeitinho para arrancar dinheiro dos outros. Bom, e por falar nesse tipo de coisa, né, de pastores, pessoas que gostam de, né, fazer essas coisas e bastidores. Se você gosta dos bastidores do meio gospel e sobrenatural e assuntos polêmicos como este, não se esqueça de me acompanhar com o sininho badalado, conteúdo compartilhado e, lógico, o like maroto fixado. Fazendo tudo isso, você já sabe que recebe todos os vídeos. Ah, então, qualquer coisa, também me acompanhe aí nas minhas redes sociais para ficar por dentro do que eu falo fora do YouTube. Beleza? O link de tudo isso está no comentário fixado. Voltando aqui ao assunto. Olha só o que o portal... É, como que é? Terra Brasil está falando. Não, deve ser pegadinha de 1º de abril, não tem explicação uma coisa dessa. Põe na tela BBT. Olha aí, ó. Segundo o portal Terra Brasil, olha só, mendigo do amor, morador de rua, espancado por personal, vira conselheiro amoroso na internet. 1º de abril, pode ver. Não é zoeira minha, não. Aí tem aqui o retrato do caba tocando o violão, né? Uma mão na direção e a outra no carinho, né? É, tu vai se lascar com essas ideias, viu, meu filho? E o outro vídeo dele aqui, né? Aí, olha só o que fala sobre o senhor Givaldo Alves, o mendigo do amor. Homem ainda está cobrando a partir de 100 reais para dar conselhos sobre amor em uma plataforma. Givaldo Alves, sem teto que foi espancado por um personal trainer que encontrou tentando relações com sua esposa, a qual estaria em surto psicótico, criou um perfil no TikTok e está cobrando a partir de 100 reais para dar conselhos sobre amor. É o fim da picada, né? Aí tem aqui, ó. Olha só o Merchan. Se você quiser um vídeo especial, me... Meudando conselhos amorosos para aquele seu amigo que está na seca, desejando um feliz aniversário, para aquele seu parente, gente fina, ou qualquer outra ocasião especial, eu tô aqui. É só pedir aqui mesmo. Que gravo com todo carinho. É o que está na descrição aí, segundo o portal, né? O homem que tem até uma publicação de texto, com pouco mais de 341 mil inscritos no seu perfil, da rede social, e 1,6 milhão de curtidas, nos cinco vídeos que postou até a tarde da última sexta-feira 31. Rapaz, olha. Eu acho que tá equivocado, né? Aqui é alguns detalhes, né? Porque esse homem, pra dar conselho, é o fim da picada, hein? Olha, é só por Deus. Meu Deus do céu. Olha, é cada uma que até parece duas. É. E o engraçado ou triste de tudo isso é o oposto dessa situação. Enquanto ele está, assim, comemorando, está festejando, né? Está todo sorridente, você não tem ideia do que está acontecendo no outro lado da história. BBT, dá aquele jeito, organiza aí pra nós, pra pôr na tela, porque a gente tem que mostrar o outro lado da moeda. Tem um vídeo do marido, sim, que está viralizando, que me chamou muito a atenção, que é o contrário disso. prestem bem atenção. Põe na tela BBT. Fala do marido. Estou me alimentando direito, não estou conseguindo exercer minha profissão, não estou conseguindo abrir minha loja, então eu estou praticamente existindo. Entenderam aqui o contexto? Eu vou repetir pra ver se você entendeu, prestem bem atenção. Eu não estou dormindo direito, não estou me alimentando direito, não estou conseguindo exercer minha profissão, não estou conseguindo abrir minha loja, então eu estou praticamente existindo. O cara está praticamente existindo. Não trabalha, não come, não dorme, não consegue abrir a loja dele, enquanto o camarada aí que até então é alguém que não tem nenhuma qualidade para ser famoso, está sendo tratado aí como uma celebridade, todo mundo quer tirar foto, fazer vídeo, todo mundo quer estar ao lado, está ganhando, pelo que tudo indica, rios de dinheiro e se promovendo aí nessa situação. Nada contra o quesito ele ser da entrevista e nessa oportunidade ter, digamos que, algum retorno. O problema é que é a inversão de valores que está sendo propagada nessa situação. Bom, eu não sei se a informação desse site realmente procede, mas pelo que tudo indica, sim, não é uma pegadinha de primeiro de abril, mas é o fim da pecado uma coisa dessa. Não, é sério. Eu fico impressionado como que pode uma condição dessa. Desde o começo eu falo, por mais engraçada que possa ser alguns momentos dessa história e de tudo o que aconteceu, nós vemos aí um homem honesto, aqui no caso o marido, um homem honesto, trabalhador, justo, que está passando aí por maus bocados. E um camarada que está nem aí com a vida, saindo como herói. Olha só que situação. O Brasil tem uma inversão de valores que me surpreende. E como me surpreende, né? Agora, eu quero saber, qual é a sua opinião sobre tudo isso? O que você acha disso? Novamente, estou falando o que aponta o site, viu? Não são palavras minhas para ninguém dizer que é o baixinho aqui fazendo fake news, porque tudo eu viro o capirotesco do YouTube, né? Eu sou luciférico, bestaférico e o cara que cria fake news. Não, isso daí é o que eu li do portal. Segundo o portal. Bom, comenta aí a sua opinião. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e atenção por este que vos fala. Um forte abraço do baixinho e até um próximo vídeo, se o Nazareno assim nos permitir. Fui! Fui!